Fala aí, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve, deixa seu like aí para ajudar a gente a fazer o canal crescer. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre espaçadores ou também alargador de roda, enfim, cada um chama de um jeito aí. Esse é um de 15 milímetros, ó, parte interior, parte exterior. E eu vou estar mostrando para vocês, a gente vai estar falando hoje sobre os perigos de ter isso aí e de usar essa peça de forma errada, tá? Primeiramente, para que serve esse alargador? Basicamente, o pessoal usa muito para corrigir offset de roda. Então, se o seu carro, por exemplo, ele está com uma roda que tem um offset menor e você quer que essa roda fique um pouco mais para fora, então, geralmente, você usa esses espaçadores aqui. É a forma mais simples de você estar fazendo essa regulagem, entendeu? No caso do Golf, a gente adquiriu esse aqui porque a gente usava uma roda que era tala 9, então ela ficava bem alinhada com a carroceria do carro. Mas, infelizmente, a gente teve que se desfazer dessa roda porque ela não estava boa, ela tinha sido refurada pelo antigo dono. Foi feito um processo muito mal feito, então eu não tive coragem, como a gente usa o carro no dia a dia, eu não tive coragem de usar essa roda. É um carro que pega estrada, enfim. Voltamos às rodas, à BBS, né, no caso do Golf, à BBS 16, mas aí a gente sai de uma roda que é tala 9 e ela tinha um offset diferente também, para uma roda com tala 6,5, se eu não estou enganado. Então, visualmente, você olhando o carro de frente, você percebia que a roda estava muito... Como que eu vou dizer a palavra? A roda estava muito na parte de dentro ali do carro, ela não estava com visual legal. A gente queria que essa roda ficasse mais alinhada com a carroceria. Então, a gente decidiu por estar colocando esses espaçadores ou alargadores, né? E aí, o que acontece? Tem vários tipos de espaçadores desse no mercado para a gente comprar. Então, eu vou estar mostrando para vocês a diferença. Acompanhe aí na tela. Esse que eu estou mostrando para vocês, ele parte aí dos R$35,00 e tem esse modelo aqui, que a gente consegue ele na faixa aí de R$330,00 o par, aproximadamente. De R$330,00 até R$500,00. R$590,00, enfim. Vai depender do fornecedor aí, tá? Então, tem algumas diferenças, tá? O que eu quero explicar para vocês hoje são alguns detalhes sobre segurança. Essa primeira opção, que você consegue comprar por R$35,00, ela não é viável. Por quê? Por que que acontece? Muitas vezes, a pessoa pensa que a roda é presa pelo parafuso, tá? E não é. O que segura a roda no lugar é esse centro aqui, que seria o cubo da roda, né? Então, é isso aqui que vai segurar a roda no lugar. Esse espaçador que vocês estão vendo aí agora, o que que acontece? Ele afasta a roda desse cubo de centro, que é o que, além de centralizar a roda, é o que mantém a roda fixa no lugar. É ele que impede que a roda saia do lugar, tá? Então, além dele tirar esse contato do cubo, ele ainda deixa os parafusos mais frágeis. Por quê? Então, no caso, ele vai diminuir essa extensão do parafuso. Então, esse parafuso, ele não vai mais fixar da maneira correta. Por quê? Porque, geralmente, ele vai... a parte de aperto dele vai vir até aqui, mais ou menos. Então, imagina se você afasta isso aqui, 10 milímetros. Então, aqui, ó. A parte de rosca mesmo, que vai estar lá, vai ser só essa pontinha aqui. Então, é um risco muito grande dessa roda cair com você. Outra coisa, devido a roda não estar presa no cubo, toda a carga que essa roda vai sofrer, ela não mais vai passar para o cubo, e sim para os parafusos. Entendeu? Então, como a gente já falou, o que segura a roda no lugar não são os parafusos. É o cubo, né? Então, como ele não tem essa parte, o que acontece? A sua roda vai ficar solta, vai ficar presa apenas pelos parafusos. Lembrando que essa distância também vai atrapalhar nessa fixação dos parafusos. Então, uma dica para vocês. Não usem esse tipo de espaçador, tá? Se você preza aí pela sua segurança, não usa esse tipo de espaçador, porque provavelmente você vai ter problema. Enfim. Esse espaçador aqui, tem dois modelos dele. Esse aqui, ele tem, então, a parte de dentro aqui, ele vai encaixar no cubo original do carro, e aí ele vai ter essa saliência aqui, que é onde ele vai simular o cubo da roda aqui, do lado de fora. Então, o cubo principal vai estar aqui, fixo, e aqui vai ter esse outro cubo aqui também, para a roda se apoiar. E nesse caso, nós estamos usando esses parafusos maiores, tá? Então, ele é um parafuso muito maior do que o parafuso original, tá? Então, o contato dele aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Não alterou em nada o contato dele, beleza? Outro detalhe, tem um outro modelo dele, que ele tem outros furos aqui. Então, em vez de cinco furos, ele vai ter dez furos. Então, ele vem aqui com dez furos, e aí vem com um parafuso já no kit, que ele vai ficar nessa parte interna aqui, prender. Então, são duas etapas. Esse aqui, ele é preso direto na furação original do carro, né? No caso desse outro kit aí, que vocês estão vendo, ele é diferente. Então, vai... são cinco parafusos que prendem o espaçador no cubo da roda ali, que prendem o espaçador no veículo, e depois você vem com os parafusos originais e parafusos na linha roda, tá? Os dois são seguros, os dois são aprovados, os dois têm essa questão do cubo que eu falei para vocês, tá? Então, a questão do preço também é quase a mesma, não muda quase nada. Então, vale a pena. Eu quis trazer essa ideia para o canal. Por quê? Porque é uma dica importante. Aqui a gente está falando de segurança. Quando se fala de roda, freio, estrutura do veículo, a gente não pode brincar. Então, se você preza aí pela sua segurança, pela segurança aí da sua família, principalmente para nós, que usa o carro no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? Então, é interessante a gente prestar atenção nesses detalhes. A estética realmente é importante para nós, mas estética, se não tiver segurança, não adianta nada. Então, não usem esse espaçador mais barato, porque com certeza você vai ter problemas. Imagina você, a 120 por hora, numa rodovia, você pisa num buraco, sei lá, um parafuso desse quebra ou dois, e sua roda sai, e enfim, eu não preciso nem falar o que pode acontecer, né? Então, esse vídeo é para alertar vocês, é para estar passando um pouco desse conhecimento aí. A ideia do canal é essa, a gente está disseminando dicas aí, a gente está aprendendo coisas juntos aqui. Tem outros vídeos que vai sair essa semana, vai desculpando aí a questão da frequência que deu uma caída, mas infelizmente a gente ainda não vive de YouTube, quem sabe um dia. E, então, faculdade, correria, trabalho, enfim, a gente conseguiu estar gravando só hoje, mas a gente vai gravar aí uma série de pelo menos uns quatro vídeos, para a gente estar distribuindo durante a semana, beleza? Então, se inscreve lá no nosso Instagram também, segue a gente lá no nosso Instagram, a gente dá várias dicas lá também, de peças, enfim. Você que gosta também dessa parte de vestuário também, a gente falou desse boné lá, camisetas também, a gente vai estar dando dicas para vocês. Tudo que estiver envolvido com o mundo automotivo, a gente vai estar falando lá, vai estar falando aqui também. Esse boné é lá do Café Motores Histórias, está a caixinha ali, mostrei lá no Instagram. Boné muito top e preço bom também, tem vários outros modelos lá também, vale a pena conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês, novos inscritos, muito obrigado. Todo mundo tem comentado aí, e a gente fica muito feliz mesmo, tá? Então, continua acompanhando nossos projetos, continue acompanhando nossas dicas aí também. Dê ideias de vídeos também, aí também, nos comentários, escreve. E o vídeo é esse, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, escreve aí nos comentários o que você gostaria de estar vendo por aqui, que a gente vai, com certeza, estar dando atenção para isso, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que deixaram um like aí, que se inscreveram. Um forte abraço, todo mundo fica com Deus. Até a próxima. Valeu!